Música Nós estamos aqui no estúdio com a defensora pública Ellen Brandão. Ela é do núcleo de defesa à mulher, de violência da mulher. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esses números que vêm crescendo. Boa tarde, obrigada por estar aqui hoje conosco. Boa tarde, Sônia. Quais são as ações que são desenvolvidas no núcleo? Hoje, a defensoria pública, a gente trabalha principalmente com as medidas protetivas, que são medidas que vão manter o agressor afastado da vítima e garantir que ela não venha a sofrer uma nova violência. E a gente também trabalha com todas as outras ações pertinentes, que são as ações da área de família. Alimentos, divórcio, dissolução de união estável, queixos, crimes. Todas as ações pertinentes a esse núcleo da violência familiar são todas acompanhadas também pelo núcleo da defensoria pública. A senhora colocou a questão da medida protetiva, né? A gente sabe que é a defensoria pública, mas essa medida protetiva e essas outras ações, elas também podem ser desenvolvidas em outras situações, como, por exemplo, com advogado particular. Sim, elas podem ser tanto intentadas... Hoje, aqui em Parnaíba, a gente tem uma rede de enfrentamento à violência doméstica bem fortalecida. Hoje, a gente tem a defensoria pública, a gente tem o núcleo de enfrentamento à violência, a gente tem a OAB também faz um trabalho. Então, advogado, a própria delegacia, todos esses entes podem estar ingressando com essas medidas protetivas. Doutora, hoje, como é que está essa situação dos registros de violência doméstica, de violência contra a mulher? Hoje, os dados atuais, no ano passado, a gente teve uma média de cerca de uma medida a cada dois dias. Só na defensoria? Só na defensoria. Esse é um dado só da defensoria. Porque eu não tenho aqui dados de todas as medidas que foram ajuizadas. Certo. Hoje, só no mês de fevereiro, hoje nós estamos no dia 21, até agora a gente já tem 17 medidas protocoladas. Entendeu? Então, a gente está com uma média de praticamente uma medida por dia. E as mulheres, a senhora acredita que as mulheres estão mais fortalecidas em fazer as denúncias? Sim, eu acredito que, em grande parte, a gente sabe que a violência acontece há muito tempo. E, há muito tempo atrás, era encarada como um problema de marido e mulher que não se era levada a público. E hoje as mulheres estão mais empoderadas. Eu acho que esse fato da mulher ter ganhado espaço na sociedade, isso leva, inclusive, ao agressor a ter determinados comportamentos de retaliação. Acredito que esse empoderamento também tem levado a esse aumento desses índices. Nesses últimos dias, nós vimos em rede nacional vários casos, casos, inclusive, chocantes de violência contra a mulher. Uma paisagista que foi agredida por quatro horas por um suposto namorado, mantinha um relacionamento à distância, e no primeiro encontro aconteceu um fato inesperado. Ontem, uma jovem da Bahia que fez um relato nas suas redes sociais, um relato até um pouco pesado, né, de você ler e abala bastante. Aqui no estado do Piauí, nós já temos seis registros de feminicídio, e ainda estamos em fevereiro, como a senhora colocou, ainda estamos em fevereiro. E a senhora acredita também que a mídia tem dado mais olhares, né, tem olhado mais para essa questão da violência, dando um apoio maior às vítimas? Eu acredito que esse, é como eu já tinha dito antes, acho que agora esses fatos, acho que chegaram ao conhecimento público, acho que a própria legislação, ao prever o feminicídio, e a própria mídia, eu acho que de forma geral, a mídia, hoje em dia a gente está com uma divulgação maior em todos os meios de comunicação. Então, esses fatos passaram a ter maior propagação. A mulher que denuncia, ela tem qual outro tipo de apoio? A mulher que denuncia, geralmente ela começa fazendo ocorrência pela delegacia. Então, a gente tenta fazer a medida protetiva, para que ela não venha a ter esse agressor, reiterar as condutas de agressão, e também como ela está desamparada, porque às vezes a pessoa, às vezes a mulher deixa de denunciar, deixa de, você pensa, ah, porque ela gosta de apanhar. Não, aquela mulher, ela tem uma dependência, às vezes, financeira, ela tem uma dependência psicológica, entendeu? Uma dependência afetiva, entendeu? E é o que a gente tenta, é dar um suporte para ela com essas outras ações, que possam garantir que ela tenha o sustento dos filhos, que possam garantir uma certa segurança, entendeu? Para que ela possa dar continuidade sem ter que retomar o relacionamento com o agressor. Por exemplo, o vizinho pode denunciar? Pode e deve, né? Porque a gente vê que, hoje em dia, muitos crimes desse tipo de feminicídio poderiam ser evitados se houvessem as denúncias. Porque, como a gente já conversou, geralmente acontece, no primeiro ciclo, acontece uma agressão verbal. A vítima faz as pazes com o agressor, eles voltam àquele clima de amor. Quando acontece uma nova agressão, ela vem potencializada. Em vez da agressão verbal, vai vir a violência física. Então, a cada ciclo desse, a violência aumenta. Se houvesse a denúncia durante o ciclo, provavelmente muitos feminicídios poderiam ter sido evitados. Hoje em dia, a gente tem um aplicativo, que é do governo do Estado, que é o Salve Maria, entendeu? Que a pessoa pode fazer uma denúncia através do aplicativo. Você não tem sua identidade revelada, entendeu? E pode estar fazendo a denúncia pelo aplicativo. Tem o 180 também, que é o disco de denúncia em caso de violência contra a mulher. Entendeu? A pessoa pode também estar entrando em contato direto com a polícia militar. Então, todos devem fazer denúncia. Meios existem. Meios existem. Basta agora você, a pessoa, denunciar. Fazer a denúncia. A gente também tem situações, doutora, de filhos, às vezes enteados, que acabam sofrendo agressões também dentro de casa. Como é que se procede com esses jovens de menos de 17 anos? De 18 anos, perdão. No caso, em relação à violência contra a mulher, sendo do sexo feminino, tem todo esse aparato da medida protetiva. Mas o menor, ele tem toda uma proteção do estatuto e do conselho tutelar, que também podem estar entrando com as medidas de proteção. Certo. Entendeu? Doutora Ellen, muito obrigada pela presença hoje aqui conosco. Espero que as mulheres em casa tenham tido a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas. Infelizmente, apesar de nós sempre falarmos sobre a violência e termos em mídia nacional situações infelizes sendo relatadas, muitas mulheres que sofrem com esse tipo de situação ainda não se sentem preparadas para fazer a denúncia. Então, como a doutora Ellen colocou, o vizinho, a pessoa que passa e escuta os gritos, essa pessoa também pode fazer a denúncia. Sim. Obrigada pela presença aqui hoje conosco, doutora Ellen. Eu queria agradecer também por esse espaço de estar divulgando o trabalho da defensoria pública e chamar a responsabilidade para a sociedade, para a população, que é responsabilidade nossa também estar fazendo essa denúncia. Acho que é aquela história que diz que briga de marido e mulher não se mete a colher, mas a gente mete sim, porque a gente pode estar evitando futuros feminicídios. Muitíssimo obrigada pela participação conosco. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho